Olá, sou o Carlos Lopes, ex-jogador do Benfica de Hockey Patins. Queria mandar um forte abraço a todos os benfiquistas nestas épocas de pandemia que estamos a viver. Mas pronto, só lembrar-me dos anos que eu joguei lá, que foram muito bons, onde ganhamos muitos campeonatos. O mais importante, sem dúvida, foi o que ganhamos no Porto, na Taça Europea, no Dragão, onde foi a primeira Taça Europea do Benfica no Hockey Patins, assim que muito contente de aquele grande título que ganhamos. Já tinha acontecido isso no decorrer da primeira parte de Hugo Rafael. Um remate longe, longe, longe. Vítor Bruno, do meio campo, a bater é do Bosch, por um momento que leva o Benfica. E pronto, mandar um forte abraço, sobretudo os adeptos benfiquistas do Norte, que sempre quando jogávamos lá no Norte, éramos muito bem apoiados por eles. Assim que um forte abraço para todos e espero voltar a ver o Benfica novamente no Hockey Patins. Um abraço grande e sorte para todos vocês.